Oi pessoal, vocês estão gostando do que demais? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e comentar, eu quero muito sorvetinhos, tá bom? Como vocês sabem, as estrelas desse quadro são as crianças e hoje eu só vou observar o que elas vão fazer quando o programa tá na mão delas. Bora lá conferir? Amor, paz, feliz, juntos, que demais. Eu sou escrever medo. Eu também. M, cadê o M? Tcharam! Gente, quitou a gente brincar de cabra cega? Vamos! P과etor! Ah, é! Eu sou! Muito pra qual. 5,7,6,7,8,9, 10! Alícia! 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 Que demais, cena 14. Ai, meu dedo! O oftalmologista dos olhos, assim. O setor médico que cuida dos olhos. Significa quando uma pessoa está desligada do mundo. Brão é escuro. É escuro. Cegueira? Cegueira, eu já ouvi falar. Cegueira. Cua, cegueira, campos. Visionário é quando uma pessoa enxerga demais e seca até o que não quer. Amiga, não sei se eu falava mesmo. Acho que visionário é uma pessoa que tem visão. É um modo diferente de um dicionário? Invisível é uma pessoa que tem superpoderes para ficar invisível. Uma coisa que não é possível ver. Invisível com uma pessoa. É tão invisível que ela não vê direito, entendeu? Ela vê o que ela não quer ver parede e não vê vida. Vire parede e não vê vida. Antes de ver... Uma TV antiga. É quando ela vê o contrário. Ela tem os olhos atrás, as costas, só vê o que está atrás, entendeu? Superação é igual esses filmes aí, que tem esse negócio assim de ação, que sai fogo. Superação parece um super herói. Hoje no Que Demais, vamos falar sobre medo. Vocês têm medo? Eu tenho medo escuro. De histórias e terror. Vocês têm coragem de andar no escuro? Só consigo ir até a metade do corredor, depois eu acendo a luz. Minha casa é tranquila. Minha casa não é a dos... Ana Pele, dos bichos. Ah, são... Se os monstros existem, por que eles não saem de dia? Eles só levantam, por causa que quando a pessoa está dormindo, eles querem dar um susto na pessoa. Pode ser igual o vampiro. O vampiro, ele não sai de dia, que ele pode morrer. Além do escuro, vocês têm medo de mais alguma coisa? Medo de cachorro, tenho medo de altura, tenho medo até de picada, de qualquer bicho. Tenho medo de Ana Bélia, de altura... Tenho medo de ficar sozinha. Pessoal, o que vocês acham da gente desenhar para ver o que a gente tem medo do escuro? A gente pode desenhar o que a gente tem medo do escuro, entendeu? O que vocês acham? Ótima ideia. Ótima ideia. Vamos lá. Gente, se for tudo da nossa imaginação e não tiver nenhum perigo no escuro... É, eu acho que é isso mesmo. É, eu acho que é isso, mas é um medo que a gente sabe que não existe, mas fica na nossa cabeça. Gente, quem terminou, eu já vou mostrar o pessoal. É o Doc do Discovery Kids. É o Doc? Você tem medo dele? É. Eu fiz a cobra e fiz também o rato. Eu não gosto de nenhum dos dois. E se a gente tivesse que viver no escuro? Eu teria um pouco de medo. Gente, o que vocês acham da gente entrevistar uma pessoa que vive no escuro de verdade? Gente, já que a gente já arrumou nossa sala, vamos chamar nosso convidado. Enzo, pode ir lá buscando pra gente? Oi, eu sou o Arthur. Em nome de todo o que demais, eu te dou as boas-vindas e eu vou começar perguntando o seu nome e o que você faz. Meu nome é Sandro. Eu sou ex-jogador de futebol pra cegos. Você usou as vendas, tudo bem vendado. Você tem que ter uma estátua, uma audição. O único que fica sem venda é o goleiro, correto? Ele já sem venda, ele toma gol. Se ele tivesse venda, ele tomaria um monte de gol. E a bolinha é essa aqui, olha, o barulhinho que ela faz. Ah, por isso que ela é uma bola triniciada, né? Exatamente, a gente tem que ouvir a bola. Você já nasceu cego ou não? Na verdade, eu nasci, eu tinha um pouquinho só de visão. Bem pouquinho. Aí eu fiz algumas cirurgias, melhorei e aí depois eu perdi tudo de novo. Aí eu perdi tudo de vez. E aí fiquei assim, desde os sete anos. Você não sofreu algum preconceito na escola? Porque assim, como você tinha muita pouca visão, as pessoas não te convidavam, elas eram meio estranhas. A gente sofre o preconceito toda hora, né? Mas na verdade na escola eu tive um pouco menos, principalmente quando eu era pequeno, porque eu estudei numa escola para cegos, lá no Instituto Benjamin Constantin, a Urca. Como todos nós éramos cegos, então o preconceito acaba não existindo, né? Você tem medo do escuro? Não. Como é que você vê as pessoas? Eu não vejo, eu imagino. Eu vou tentar imaginar alguém ainda que eu não tinha visto. Como você aprendeu a ler e escrever em Libras? Em Braille. É, eu não sei que acabou. Acabou. Então, Libras é para os surdos, né? O Braille é para os cegos. O Braille é aqueles pontinhos em Braille. São seis pontinhos numa selinha e esses seis pontinhos formam as letras, os números, em Braille. Hoje eu leio bem Braille, leio e escrevo bem Braille. Quando você começou a jogar futebol, como foi? Porque para se adaptar à bola? O que a gente precisa fazer quando a gente começa a jogar futebol, as pessoas cegas, treinar o ouvido para saber onde a bola está com base nesse barulhinho que a gente ouve. Vamos lá, gente. Olha só. No futebol, a gente tem que se comunicar. E aí tem uma pessoa ali atrás do gol falando onde é o gol. Tá bom? Vamos começar? Começou. Vamos, Enzo. Fai, Enzo. Fai, Enzo. Fai, Enzo. Vou tomar a bola. Enzo. Foi gol, foi o quê, Enzo? Vamos, vamos, escuta também, vamos, 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 chuta, Enzo. Chuta. Isso aí. Sandro, você sonha? Eu sonho. Colorido, sonho preto e branco. Eu sou a Esté, eu vim direto do Kids Mais até o Campeonato dos Cegos Vendados. O vencedor disso foi o Sandro. Toma, Sandro. O seu troféu. Sandro, o que é essa tocha olímpica? Bom, essa tocha aí é a tocha dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Andro, você tem muitas medalhas? Tenho, bastante. Eu trouxe até algumas para mostrar a vocês, as mais importantes, aquelas que eu gosto mais, né? Essa aqui é a medalha de Pequim. Foi a medalha que foi de... Ah, da China. Isso, da China. Sandro, eu quero agradecer a você por ter vindo aqui no Kids Mais. E uma salva de palmas para ele. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Curte. Compartilhe. E comente. Tchau! Essa questão de abordar, né? A questão da inclusão, a questão das diferenças, é algo que é importante, né? A gente poder ter uma nova sociedade, uma nova, né? Uma próxima geração que já entenda, que já compreenda bem a questão da diferença, a questão da inclusão, a questão de como lidar com o diferente. E eu acho que o mais importante é para aquelas pessoas que têm alguma deficiência e que, eventualmente, não tiveram as oportunidades que a gente teve. É que essas pessoas possam sonhar e que elas possam, através de seus sonhos, buscar se incluir, se inserir na sociedade. Eu acho que isso é o que é mais importante. Ai, gente, que linda essas crianças. Elas têm muito para ensinar para a gente, né? Então, não percam o próximo programa, que elas têm muito mais a falar e a gente muito mais a aprender. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo! E aí